A gente vai contar essa história. Vamos contar também que mais de 300 casais oficializaram a união em casamento comunitário nesse último domingo. O dia do Sim teve emoção e teve também teste de nervos, como no caso dessa aluna, né, que saiu da aplicação da prova direto para casar. Vamos conferir essa história. A Deliquejane gosta mesmo de muitas emoções. No começo da tarde deste domingo, ela era uma das quase 100 mil pessoas que cruzavam o portão do local de prova para fazer o Enem. Depois de encarar o primeiro dia do exame, hora de superar o nervosismo de um casamento. Primeiro era se preparar e chegar a tempo. É isso mesmo. Jane oficializou sua união num casamento comunitário, que uniu mais de 300 casais em Teresina. Um grande desafio, muito. Uma correria grandiosa, mas eu estou aqui agora para casar. A prova foi excelente, gostei bastante, principalmente do tema da redação. E agora eu estou no outro desafio, casar. A cerimônia foi realizada no final da tarde deste domingo, na antiga sede do Tribunal de Justiça em Teresina. A iniciativa foi da Justiça Itinarante e teve como principal objetivo regularizar o estado civil de casais de baixa renda. É muito importante para a gente, é uma oficialização mesmo de um casal, mesmo certo, casamento oficializado no papel. É com a sua felicidade, sem explicação, nesse momento maravilhoso das nossas vidas. Um bocado de tempo só junto, a gente tem que fazer isso para ficar um negócio melhor, né? Segundo a coordenação da Justiça Itinerante, o casamento é importante porque assegura aos beneficiários direitos legais, que só decorrem após a oficialização da União. Esse é um serviço da Justiça Itinerante, já existe há 20 anos. Esse ano nós estamos fazendo 20 anos de Justiça Itinerante e estamos comemorando com esse casamento. O objetivo primordial é regularizar as situações de fato que já existem entre casais, que não tem condições de efetivar por deficiência financeira. E para a Adelique Jani, o SIM de hoje representa mais do que a oficialização de uma convivência familiar. É o início de uma nova fase, que ela e o esposo esperam que seja marcada por importantes conquistas. Muito importante a união dos dois, que sempre permaneça na harmonia dos dois, sempre com confiança e agora completo, Enem e casamento. Muito importante a nossa união, agora oficialmente pela Justiça, realizando dois sonhos dela, que é casar comigo e fazer o Enem. Eu, em nome da lei, declaro casados. Agora pode beijar, devagar, porque já acabou demais.